Foram reveladas a terceira e a quarta parte dos documentos internos do Twitter. Desta vez, eles expõem uma perseguição política ao ex-presidente americano Donald Trump. Um ex-oficial chinês recebeu sanções do governo americano por ter participado da perseguição à prática espiritual conhecida como Falun Gong. E o caos político segue no Peru. Conversamos com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre o que está acontecendo no Peru e seu novo artigo tratando de totalitarismo. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou a Emanuele Coure. Antes de continuarmos, se você gosta do que fazemos aqui, você pode curtir e compartilhar este vídeo. E caso queira, também pode fazer uma doação através do CNPJ que está na tela. Mais documentos do Twitter foram divulgados no final de semana, desta vez expondo a atividade da rede social desde antes das eleições americanas de 2020 até o momento em que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi banido da plataforma. A terceira parte dos chamados arquivos do Twitter foi divulgada na sexta-feira pelo jornalista independente Matt Taib, abordando o caso de Trump. Os documentos mostram como foi a comunicação entre os executivos do Twitter e o FBI durante o período, enquanto empregados da companhia de Big Tech trabalhavam para suprimir e barrar conteúdos que apoiavam a reeleição do candidato conservador. São expostas conversas internas com jargões para censura usados por funcionários do Twitter. As mensagens mostram como a equipe de moderação de conteúdo da plataforma usou desculpas para focar em publicações pró-Trump. Os documentos mostram ainda que em uma leva de mensagens do executivo sênior do Twitter atacaram uma publicação de Trump que dizia Há problemas e discrepâncias entre os votos por correio em todo o país. Devemos ter uma contagem final no dia 3 de novembro. O tweet com essa mensagem recebeu três ações restritivas. A primeira delas foi um rótulo permanente que dizia aos eleitores o quão segura era a eleição. A segunda era uma classificação dizendo que as informações do tweet poderiam estar erradas. E a última restrição era que o tweet não podia ser repostado, compartilhado ou curtido. Outro ponto importante aqui é que o Twitter criou uma nova ferramenta, essa de redução de alcance, para censurar Trump depois da eleição, quando ele começou a compartilhar suas opiniões sobre fraude. Pelo outro lado, tweets para o Biden que alertavam que Trump poderia ter roubado a eleição recebia um passe livre dos executivos do Twitter. Agora, a quarta parte dos documentos já foi divulgada no sábado à noite pelo jornalista Michael Schellenberger, também abordando a remoção de Trump. Segundo o repórter, uma conversa interna mostra que a liderança do Twitter decidiu buscar uma outra política para Trump. E nas palavras de Schellenberger, eles demonstraram completa despreocupação quanto à democracia e à liberdade de expressão. Os documentos mostram que, depois de 6 de janeiro, o CEO do Twitter à época, Jack Dorsey, estava enfrentando pressão de dentro e de fora da empresa para banir Trump da plataforma. Como estava de férias, ele delegou o trabalho para os agora ex-executivos do Twitter. Entre eles estava Yoel Roth, que já manifestou suas visões anti-Trump no Twitter em muitas ocasiões. Em 2017, ele postou que nazistas estavam na Casa Branca, se referindo ao então presidente. No dia 8 de janeiro, o Twitter anunciou o banimento permanente de Donald Trump, devido ao que eles chamaram de riscos de futuros incentivos à violência. O ex-conselheiro de Trump, Sebastian Gorka, comentou as alegações, questionando se um governo representativo seria possível quando uma identidade política controla grande parte da disseminação da informação no país e no mundo. Elon Musk escreveu neste final de semana que vai divulgar mais documentos do Twitter nos próximos dias. Um tópico será as conversas com organizações de saúde quanto a como lidar com assuntos ligados à pandemia e à vacinação. Respondendo a uma pergunta de um usuário sobre por que não vemos os arquivos relacionados à covid-19, mas que respondeu que está chegando com todo. E o governo americano impôs sanções a um oficial chinês por ter participado, juntamente com o Partido Comunista da China, da perseguição ao Falun Gong. A informação foi divulgada na sexta-feira. Seu nome é Tan Yong, e ele é o ex-vice-diretor das prisões da área de Chongqing, no sudoeste da China. E agora é considerado pelo governo americano como um grande violador dos direitos humanos, impedindo que ele e sua família em primeiro grau entrem nos Estados Unidos. Só uma explicação. A prática espiritual do Falun Gong, também conhecida como Falun Dafa, é uma disciplina espiritual chinesa baseada nos princípios morais de verdade, compaixão e tolerância. Desde 1999, o Partido Comunista Chinês tem tentado erradicar a prática em uma campanha brutal que envolve prisões arbitrárias, tortura e até mesmo extração forçada de órgãos. Segundo o Departamento de Estado, Tang foi responsável por graves violações dos direitos humanos, ao ter realizado detenções de maneira arbitrária dos praticantes de Falun Gong. As ações de Tang também representam violações particularmente graves da liberdade religiosa, de acordo com o Departamento americano. Há ainda poucas outras informações disponíveis sobre Tang na Folha de Sanções do governo, que conta com uma longa lista de indivíduos envolvidos em corrupção ou abusos dos direitos humanos. A repressão do Partido Comunista Chinês não vem de hoje. Há tempos, o partido busca erradicar a cultura tradicional chinesa. Por isso, hoje, ficamos muito felizes em anunciar nosso patrocinador, o Xinyu Performing Arts. Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Assista-o ao menos uma vez na sua vida. Este incrível show que revive a cultura tradicional chinesa estará em nosso país em março de 2023, na cidade de São Paulo e Curitiba. Caso queira algum ingresso, os links estão disponíveis na descrição do vídeo. E no Peru, na cidade de Andahuaylas, dois adolescentes foram mortos e quatro pessoas foram feridas durante um confronto entre a polícia e manifestantes, que estão se opondo ao novo governo do país, que será liderado por Dina Boloarchi. E isso após o impeachment do agora ex-presidente Pedro Castilho. Vídeos feitos por pessoas que estavam no local mostram manifestantes correndo e barricadas em chamas. Um oficial relatou à rádio local que uma criança de oito anos e outra de 15 morreram durante a confusão. Provavelmente como resultado de disparos. Segundo autoridades locais, os manifestantes, muitos deles apoiadores de Castilho, exigem que o país tenha novas eleições ao invés de deixar que sua vice, Dina Boloarchi, assuma o cargo até o final do mandato, em 2026. Castilho foi retirado do cargo e preso na quarta-feira passada por uma tentativa de dissolver o sistema legislativo para prevenir o impeachment contra ele. Marco Schottges, da NTD, conversou hoje com o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, a respeito. Ernesto também é colunista conosco junto do Epoch Times, jornal pertencente ao mesmo grupo da NTD. Ele comentou o seu novo artigo publicado na sexta-feira. Olá, Ernesto. Muito obrigado por conversar conosco novamente. É um prazer te receber no programa. Boa noite, Marcos. Prazer, como sempre, estar com vocês aqui. Bom, o Peru tem vivido momentos caóticos, com a controvérsia com o Pedro Castilho, e agora protestos e uma dúvida que paira sobre o futuro do país. Então, antes da gente prosseguir, gostaria de ouvir teu comentário, Ernesto, sobre a situação no Peru. Olha, Marcos, o Peru é um país que tem sofrido uma instabilidade crônica. É um país, como todos os países da América do Sul, onde o Foro de São Paulo tem procurado penetrar através de mecanismos de corrupção e através de alianças com grupos terroristas, com grupos criminosos. Mas, no Peru, eles ainda não tinham conseguido, digamos, domesticar todas as instituições. Eles conseguiram eleger um presidente do Foro de São Paulo, Castilho, Mas, o Congresso peruano não era dominado por essa corrente, nem a Suprema Corte peruana, nem as Forças Armadas. Então, e a sociedade civil também estava, acho que, menos penetrada, digamos, por mecanismos do Foro de São Paulo. Então, no momento em que o Castilho se sentiu, digamos, encurralado por essas forças, ele tentou dar um golpe e, no entanto, essas forças, digamos, anti-Foro de São Paulo, se uniram e conseguiram derrubá-lo constitucionalmente. De modo que, acho que mostra, já falei assim, um pouco o inverso, talvez, do Brasil. No Peru, o Foro de São Paulo conseguiu a cereja do bolo, mas não conseguiu o bolo. E esse bolo, digamos, agora conseguiu destituir a cereja. No Brasil, é o contrário. O Foro de São Paulo conseguiu o bolo. Elejamos um presidente conservador em 2018, a cereja. E, ao longo desses quatro anos, o que nós vimos foi, aqui, de uma maneira diferente, o bolo tentando tomar conta da cereja. Enfim, estamos hoje na situação que estamos no Brasil, não precisamos comentar aqui. Então, eu acho que, claro, continua a instabilidade no Peru, mas mostra que, o que aconteceu, mostra que o jogo não está ganho por parte do Foro de São Paulo. Nem lá, nem aqui. Bom, interessante que você tenha colocado as coisas nesses termos, Ernesto. No seu último artigo para o Epoch Times, nossa mídia irmã aqui do mesmo grupo da NTD, você fala sobre o Brasil como estando em um barco que vai rumo a seu túmulo e pontua uma situação parecida para todo o Ocidente, rumando para um possível totalitarismo. Até o nome do artigo, né? Nos porões do totalitarismo. Então, como é que é essa situação? E, se puder ressaltar, eu acho que você faz uma distinção bem interessante no artigo sobre ditadura e totalitarismo e o que implica esse totalitarismo. Perfeito, sim, totalmente. A questão é que a ditadura, e aqui eu recorro a, talvez, a grande escritora sobre o tema do totalitarismo, que é a Hannah Arendt, a ditadura pode ser vista como um governo autoritário de pessoas, ou uma pessoa, ou um grupo, que toma o poder em um determinado país e governa para si mesmo. O governo é para se manter no poder, para se enriquecer, para aumentar o seu poder e não, digamos, tem uma pretensão de mudar o pensamento da sociedade, mudar o conteúdo mental das pessoas. Totalitarismo, não. Totalitarismo, claro, é um poder exercido através de pessoas e grupos, mas é o poder de uma ideologia. É um poder que não quer simplesmente que aquelas pessoas continuem ali. É um poder que quer mudar toda a estrutura, não só política, social, mas a estrutura de pensamento do ser humano, estrutura de pensamento dos seus cidadãos, a mentalidade. Portanto, ele é muito mais nocivo, ele é muito mais profundo, o totalitarismo. E eu acho que isso é o que está acontecendo no mundo, de diferentes maneiras, em diferentes países, mas existe uma ideologia que a gente pode chamar o globalismo, que no meu entender é o comunismo do século XXI, que penetra não só nas estruturas de poder, mas penetra nas estruturas de pensamento. Por isso, nós estamos realmente indo para uma destruição. Porque enquanto você tiver saúde mental, enquanto as pessoas conseguirem pensar de acordo com a realidade, buscando a verdade, não importa muito se tem um tirano aqui ou um tirano ali, isso não vai perdurar. Os tiranos morrem, os tiranos enfraquecem, os tiranos acabam sendo derrubados e a verdade pode triunfar. Mas quando você tem um sistema, um sistema de pensamento que mata a verdade, que pune a busca pela verdade, que pune a liberdade de pensamento, é muito mais difícil reverter. Por isso é que eu acho que essa maneira de pensar, essa maneira de destruir o pensamento das pessoas, está levando nossa civilização para o túmulo. E no Brasil eu vejo uma reação muito grande contra isso. Uma reação que não é apenas contra Lula, contra a percepção dos problemas que Lula traria, contra a percepção do que aconteceu nas eleições, mas, e precisa ser algo mais do que isso, precisa ser realmente uma reação contra uma ideologia. Uma ideologia que está tomando conta do mundo todo. Ernesto, uma coisa que me chamou a atenção no texto é que você fala sobre como a ruptura com o espiritual, a ruptura com a tradição, o materialismo, são fatores que proliferam, catalisam, fazem florescer o totalitarismo. Então, gostaria de ouvir de ti como é isso de valores tradicionais, da reconexão com o espiritual, como um antídoto, um possível antídoto ao totalitarismo, a ideologias totalitárias. Perfeito. Isso é um problema que vem, na verdade, do iluminismo. E aqui até queria fazer referência a um livro que eu não citei no artigo, mas que faz um contraponto agora moderno, presente, atual, a Hannah Arendt, que é a psicologia do totalitarismo, do psicólogo belga, que é o Matthias Desmet. E ele aponta o seguinte, que no iluminismo eles quiseram se livrar, digamos, dos dogmas religiosos e instaurar um poder baseado puramente na razão humana. Só que, ao jogar fora esses dogmas religiosos, na verdade, eles criaram pessoas sem raízes, sem uma referência em uma realidade mais ampla, tornaram o pensamento das pessoas algo baseado simplesmente numa razão matemática, que permite uma manipulação dos instrumentos de verdade por parte do poder. E isso, então, ao longo dos séculos foi levando a um totalitarismo, que hoje ele vê, eu vejo também, proliferando, por exemplo, na manipulação em torno da pandemia. Enfim, isso tem a ver com essa perda de uma referência externa, de uma referência espiritual, transcendental, mas dentro da realidade, a realidade não se esgota naquilo que pode ser percebido pela razão matemática, mas essa é a ilusão do iluminismo. Então, quando a gente não tem um ponto de referência para saber, olha, existe uma verdade que vem de algum lugar, que não é simplesmente da matéria, das moléculas, dos átomos, existe uma verdade, a gente fica à mercê de um poder que vai nos dizer o que é ou não a verdade. Quando a gente não tem uma referência externa de onde venham os nossos valores, nossos valores mais altos, o belo, o bom, o justo, nós ficamos à mercê de um poder que nos diga aquilo que é bom e aquilo que é mal. Ora, não existe na matéria o valor. Você pode olhar no microscópio o quanto você quiser, a molécula que você quiser, ali não tem o bem e o mal. O bem e o mal provém de um outro lugar, não do materialismo. Mas quando você materializa o pensamento humano, você mata as raízes dos valores. Então, as pessoas não têm mais acesso a, digamos, uma percepção natural do que é o bem e o mal. Elas vão esperar o governo, o Estado, o poder dizer o que é o bem e o mal. Então, se prender todo mundo é democracia, a pessoa fala, isso aqui é democracia. Se calar todo mundo é liberdade de expressão, as pessoas falam, isso aqui é liberdade de expressão. Então, esse é o problema. A gente fica sem uma base de busca da verdade autônoma e fica sem as raízes dos valores, num mundo materialista e num mundo sem uma dimensão espiritual. E isso cria um deserto espiritual onde o totalitarismo vem e se instala com muito mais facilidade. Bom, Ernesto, muito obrigado por conversar conosco novamente. Sempre um prazer receber o West Chanceler no programa. Até a próxima. Um grande prazer estar aqui. Sempre às horas. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Antes de ir, lembrando, caso queira nos apoiar, compartilhe este vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e caso queira, você pode fazer uma doação para o nosso canal através do CNPJ que está na tela. Obrigada por assistir e eu te encontro na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho